Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje eu fiz mais três daqueles super petelecos que inclusive foram feitos pra sortear pra vocês. Eu vou colocar os detalhes lá no meu Insta, segue esse aqui que tá aparecendo na tela. Em breve eu vou postar a foto com todos os detalhes do sorteio. E se você não viu a parte 1 do vídeo do super peteleco, foi esse aqui ó. Dá uma olhada no resultado desse negócio. Nossa! E o negócio é o seguinte, esse aqui foi o primeiro super peteleco que a gente fez. Esse aqui é o novo ó, se vocês olharem ele é a versão 2.0. E são esses três aqui novos que eu vou sortear pra vocês. Você vê que a abraçadeira dele aqui ó, já tem um acabamento melhorzinho. Essa parte aqui, esse parafuso que machucava um pouco o ossinho da mão, já tem uma pecinha aqui. Então, esse aqui tá mais poderoso também. Ó, a mola dele tá um pouco menor, então ela fica mais rígida. Eu acho que ele tá até mais poderoso. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo World of Warships. Um jogo de guerra naval gratuito pra PC, onde você controla mais de 300 barcos super realistas que realmente já existiram durante as guerras mundiais. Se você procura um jogo de guerra com explosões, adrenalina e estratégia, esse é o jogo certo. Você tem torpedos, metralhadoras antiaéreas, balas de penetração e muuuito mais. Agora vem aí uma grande novidade, os submarinos. Sim, em breve você vai poder jogar com os caçadores invisíveis. E considerando a situação atual do mundo, o World of Warships preparou um brinde especial pra todos vocês. Baixando o jogo com o link especial que tá aqui na descrição e colocando o código promocional READY FOR BATTLE 2020, vocês ganham 700 dobrões, 7 dias de conta premium, 1 milhão de créditos, o barco USS Charleston com camuflagem da bandeira dos Estados Unidos e o barco premium japonês Ishizushi. São muitos brindes pra você já chegar no jogo arrebentando e passar esse tempo em casa com um jogo de qualidade. Agora, de volta pro vídeo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje, eu tô com uma balança que eu vou fazer um teste da potência desse negócio. A gente vai dar um peteleco aqui. Nossa, como dói a unha. Não mexeu a balança. Nossa, 76 gramas. Mais um. Ah, 80. Ó, agora vamos ver a versão 1.0. Peraí que tá chovendo. Fizemos a transferência aqui, um lugar coberto. Vamos ver agora o super peteleco 1.0. Deu 76 e 80G, né? De quebrar isso. 8G tá de palhaçada. Vamos resetar isso aqui. Essa balança tá louca. Acho que ela não é tão... Ah, 278? 6. Esse tá saindo muito rápido e ela não tá medindo direito. Aí, ó. 230. Eu nem tô dando forte. Eu tô dando... Segurando um pouco. 500. Nossa, mas esse aí eu empurrei com o dedo. Bom, já deu pra ver que o negócio dá pelo menos uns 5X ali no peteleco. Agora, vamos ver a versão 2.0. Bem que a gente não teve muito, ó. Muito padrão. Um quilinho. 1,4 kg. Bom, a gente não vai conseguir medir com precisão a diferença entre o 1 e o 2, mas já ficou bem clara a diferença entre o dedo e o super peteleco. Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer mais uma série de testes de experimentos. Inclusive, o super peteleco versus a testa humana. Tudo em nome do entretenimento. Já compraram o caixão. Vamos começar primeiro com os mais tranquilos que eu separei aqui hoje. Ah, vamos começar primeiro com um isqueirinho, né? Eu curti demais essa cena do isqueiro. E hoje, o que eu vou fazer? Eu vou tentar estourar dois isqueiros com um peteleco. Tudo armado aqui. Será que eu vou conseguir estourar logo dois? Nosso peteleco master aqui. A galera ficou criticando que eu não petelequei no vídeo passado, não sei o quê. Estourou só um. Se a câmera lenta pegou minha cara no fundo, vai ser muito engraçado. Primeiro, tem que pegar lascando pra estourar ele bonito. Primeiro pegou aqui no meio, furou, começou a vazar. Segundo lascou só no primeiro. Bom, assisti aqui, não arrebentei os dois, mas eu curti demais esse ângulo de trás ali, né? O dedo chegando, dá pra ver o super peteleco saindo. Vamos tentar mais uma. Vou deixar o peteleco master aqui. Vai, o chão já tá mais treinado. Pera aí. Eu curti demais esse ângulo de trás aqui, ficou muito bonito. Só um, hein? Não, vazou os dois. Oh, mas não estourou. Na real, tipo, vazou, tá sem gás, mas não foi aquela explosão, né? Um segura o outro, né? Ó, dá pra ver que quebrou os dois, mas não teve aquele vazamento de vaso. Eu acho que um segura o outro. Tipo, o verde aqui impede o laranja de lascar e quebrar, e o laranja empurra o verde e lasca bem mais fraco. Bom, conseguimos nosso objetivo, né, de arrebentar dois isqueiros. Não foi aquela explosão cinematográfica, mas na super câmera lente sempre fica muito legal. Vamos tentar mais uma, né? Tem um isqueiro infinito aqui. Como é que vai ser agora o esquema? De dar daqui no meio deles, tá legal. Você vai encaixar a ponta vindo de lá de trás aqui, assim, né? Entre os dois. Deixou uma boa estratégia. Azeada ganhou uma nova arminha de chumbi aqui no canal que vocês não estão ligados. Próximo vídeo a gente vai testar ela. Bichona foi pra outro nível aqui agora os vídeos de chumbi. Ó! Tá bom demais. Não conseguimos explodir assim, de arrebentar o plástico, de arrancar pedaço dos dois, mas deu umas imagens incríveis na câmera lenta, como sempre. Agora vamos para o nosso próximo. Antes de eu tomar uma petelecada dessas na testa, a gente vai fazer um teste de uma coisa que fica muito legal em super câmera lenta, que são bexigas de água. A gente vai encher uma bexiga de água e vai dar o peteleco bem forte pra ver ali a vibração, né? Como ela absorve o impacto. Ó, tá vazando. Nossa, tá derretendo. Tá pegando fogo. Mano, você tacou fogo nisso? Pôs fogo sim. Mas você pôs fogo. Você acendeu. Eu acendi o isqueiro, deu uma viradinha, mas ele não tava pegando fogo. Do nada eu olho e o plástico derretem. Pô, seria irado dar um peteleco nele assim, ele vai se... Há uma cena inédita aqui. Ah, porra. Esse peteleco foi louco. Vamos ver aqui. Bom, uma ceninha improvisada aqui que a gente foi presenteado e ficou a mais legal de todas. Agora sim, até com um solzinho. Vamos pra nossa bexiga de água. Rapaziada, a nossa bexiga tá cheia. Isso aqui pode parecer uma coisa simples, mas vai ficar muito louco na câmera lenta. Podemos dar até um normal antes pra comparar. O cara já roubou aqui o posto do diretor. Não, fica aí. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe. Esse cara aqui apareceu ontem pedindo pão aqui. Ó o estado dele. Deixamos ele entrar, tá aí. Fazendo um cafezinho pra apagar a estadia. Vai andar forte, pô. Isso. Assistimos aqui, não foi bem um peteleco, né? Foi uma dedada ali na bexiga. Mas aí a gente assistiu o primeiro que ele deu, que eu falei que foi fraco. E ficou muito louco. Se liga. Bem legal, né? Dá pra ver como é que quando ele acerta, as ondas vão reverberando ali na borda da bexiga, né? Muito louco. Esse foi o peteleco normal. Agora vamos ver o nosso super peteleco. A diferença que vai dar. Agora é o super. É, parece nada demais, né? Agora vamos ver na câmera lenta. Bom, ficou bem nítida a diferença ali, né? Dá pra ver com uma onda que vem por cima ali. É muito mais forte. Coloca aí, editor, os dois um do lado do outro pra comparar o impacto ali. E agora vamos para o próximo. Bom, aproveitando que estamos com essa bexiga aqui. Bexiga é uma das coisas mais legais em super câmera lenta. E ela tá inteira. Vamos ter que destruir ela, né? Antes de ir pra próxima cena. Eu tô pensando... Dá um tapão aqui, ó. De mão cheia. Coloca aí, se vocês quiserem, vídeos só com imagens de bexiga. O foda é que a thumb e o título não fica apelativo. A galera não clica, mas fica muito louco. Filma aí como é que é a abalangadinha. Olha lá. Muito louco como as coisas mais simples com bexiga fica irado, né? Bom, agora chega de enrolação. Vamos pro nosso tapão de mão cheia. Se vocês curtirem, deixa aí nos comentários. A gente faz várias ideias com bexiga. Nossa, não estourou. Caramba, não estourou. E, meu, deu pra ver a onda formando no formato dos meus dedos ali, né? Nos primeiros frames. Vamos dar mais uma agora. Vou dar mais forte. Nossa, essa foi forte. Nossa, a bexigona resistiu. Vocês viram que teve uma gotinha ali, um pinguinho que, meu, quis muito sair pra fora, mas ele não conseguiu. Vamos ter que dar um jeito nela, né? Pô, dá pra dar uma bica também descalço, hein? Mudança nos planos. Vamos dar uma bicuda nisso aí. O Luca vai segurar e eu vou dar um voleio nesse negócio. Nossa, para lá, então, para lá. O Luca molhou mais do que eu. Você não quis chutar e vacilar. Não, eu não me ofereci pra chutar. Banho dada. Nossa, essa deve ter ficado louca. Cara, foi tudo pra mim. Não deu tempo de dar muitas ondas, muitas vibrações na bexiga. O impacto foi tão forte, a bexiga estava esticada que ela estourou rápido. Mas mesmo assim, foi legal. Tá bom de cena extra, né? Essa bexiga até que rendeu várias cenas muito loucas. Estou aqui procrastinando, porque agora eu vou tomar uma petelecada dessas na testa. Nossa, até com a mão assim dói. Na testa é muita burrice. Temos um novo voluntário. O Luca vai tomar no lugar do John petelecado na testa. Quando quiser. Não esquece de parar a câmera lenta. Pode deixar. 1, 2, 3... 1, 2, 3... Para, para, para. Nossa. Tá sangrando meu rosto. Caralho. Você deu até com impulso, safado. Deu, não foi forte. 1, 2, pá. Deu só 1. Uuuu, pá. Nossa. Nossa, é engraçado como demora o reflexo, né? Ele dá e passa um pouquinho. Eu já franzo a testa assim, já salto uma veia aqui, ó. O mais engraçado é a carinha de dor na câmera lenta. Agora, o título e a thumb, né? Vamos tentar bater um prego com o super peteleco. Último vídeo batendo um prego com um tiro de chumbinho. Vocês falaram? Porque falaram que eu escolhi uma madeira dura. Realmente, pegar uma madeira que tinha aqui. E para o vídeo de hoje, para a gente ter mais chances de sucesso, eu peguei aqui um compensado. Vou te falar que também não é uma madeira muito mole. Mas vamos ver. Qualquer coisa a gente bate aqui, ó. Na direção das fibras. Acho que pode ser mais mole. Não sei. Vamos fazer testes. Vamos primeiro testar, né? A pontinha entrou bem fácil. Deixa eu ver se aqui na lateral é melhor. Ah, aqui vai. Só com o peso do martelo, já está indo legal. Ele petelecom. Vixe, já entortei. Tem que segurar aí. Ó. Ah! Ó. Vou até salvar essa. Dá para ver ele entrando certinho. Vamos terminar aqui. Ó. Ah, moleque. Para que martelo se você tem um super peteleco? Lembrando que eu vou sortear esses três novos 2.0 para vocês. Lá no meu Insta, assim que eu subir esse vídeo, vai ter uma foto lá com as instruções para participar do sorteio. Então, segue esse Insta que está aparecendo. E vamos ver aqui na super câmera lenta. Bom, rapaziada, esse foi mais um vídeo. Lembrando que o sorteio vai acontecer no meu Instagram, esse que está aparecendo na tela. Então, segue lá para participar. E saiu o terceiro e último vídeo que eu fiz para o canal. Está explicado dessa vez, falando sobre brinquedos bizarros das antigas. Que com certeza você já teve um e é claro que eu tive o mais bizarro de todos. Confere lá que ficou o mais legal da série. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos comentários também. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.